Aí, isso. Então agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, a gente tá estudando a parte de físio-respiratória, fisio-cárdio, né? E a gente tá falando dos exames principais que a gente tem nessas áreas, tá bom? E agora então a gente vai entrar, né? Já deve tá aparecendo aí na tela para vocês direitinho, a gente vai entrar na gasometria, tá? Gasometria é um tipo de exame que a gente tem, que aparece bastante nas provas. É bem importante da gente conhecer alguns detalhes. A maior parte das perguntas são fáceis, mas se a gente não souber aí fica complicado, né? Mas então vamos saber aqui o que a gente, vamos ver o que a gente precisa saber de principal, tá? Então assim, gente, a gasometria, ela é uma medida, tá? Onde a gente vai verificar o sangue arterial. Desculpa, deixa eu só colocar a caneta aqui. A gente vai verificar o sangue arterial, tá? E aí nesse conteúdo do sangue arterial, a gente vai fazer algumas medidas. Quais são as medidas mais importantes que a gente vai ver? A gente vai ver então a quantidade de oxigênio, né? Chama a pressão parcial de oxigênio. A quantidade de gás carbônico e o pH, tá? Então essas três medidas são as medidas principais que a gente tem. Pra gente entender direitinho a gasometria, a gente tem que saber os valores de normalidade. Então se eu pego uma pessoa normal, sem nenhuma doença, sem nenhum problema, o que a gente espera encontrar numa gasometria, tá? Então vamos lá. A gente espera encontrar um pH entre 7,35 e 7,45, tá? Uma pressão parcial de oxigênio de 80 a 100, uma pressão de CO2 de 35 a 45. Então aqui já tem uma coisa que facilita a gente pra estudar, né? Cheguei na prova, logo lá no começo da prova, já vou no cantinho e já anoto lá, ó. pH 7,35 a 7,45. E daí já anoto embaixo, gente, o PCO2. O PCO2 é quanto? 45, o normal, né? 45 a 35. Então aqui já facilitou pra gente, né? Porque a gente tem valores aí, desculpa, tinha que ter colocado o contrário, 35 pra ficar igualzinho, a 45. Então já facilitou porque a gente tem valores próximos. E o outro que a gente deve conhecer é a pressão de O2 maior que 80, então entre 80 e 100, tá? E também, pessoal, os valores de HCO3 vão ser importantes. Por quê? Porque os valores de HCO3, eles vão dar indicativo pra gente em relação ao tipo de problema que a pessoa tá tendo. Porque quando ela tiver alterações aqui da gasometria, ela pode ter alterações, que a gente chama de alterações do tipo respiratórias. Então o sistema respiratório está descompensado e pode guardar aí. A doença de base é uma doença respiratória, ou a gente pode ter alterações do tipo metabólicas. E aí nas alterações metabólicas, o sistema metabólico da pessoa, sistema renal, sistema de glicose, de controle de glicose, às vezes, pessoal, perda de líquidos, como vômito, a gente vai ter essa descompensação chamada de descompensação metabólica, tá? Então esses quatro parâmetros são os parâmetros mais importantes que a gente tem, que a gente deve conhecer em relação à gasometria, tá? Pra gente poder fazer a prova ali de uma forma mais tranquila, tá bom? Então só pra gente fixar o pH, o PCO2, que tem valores ali parecidos, né? Então é mais fácil de eu aprender. Depois a gente vem com o PAO2, né? Pressão de oxigênio, e o HCO3, que vai dizer muito pra gente a respeito de um distúrbio metabólico ou até uma compensação do problema respiratório. Porque o nosso corpo, né? Ele não vai querer ficar descompensado. Ele quer ficar compensado. Então quer ficar com esses valores aqui, né? Que são os valores de referência. E aí muitas vezes eu tenho um problema respiratório, mas a minha parte metabólica, o meu sistema renal, reage equilibrando essas alterações, tá? Se eu tiver alterações extremas, pessoal, por exemplo, de pH, eu posso ter lesão nas células, né? Se eu tiver excesso de ácido, se é excesso de base, eu vou ter lesões. Então nosso organismo, ele tenta sempre compensar, tá? A grande dica pro concurso é o seguinte. No caso clínico do concurso, apareceu que o paciente foi internado com um problema respiratório. Então esse paciente vai ter como doença de base, uma doença respiratória, o distúrbio dele vai ser um distúrbio respiratório, tá? Ai, professora, mas o paciente teve um TCE, teve uma lesão encefálica. Beleza, gente, ele teve um TCE que afetou uma área da respiração, tá? Se no caso clínico, lá no concurso, aparecer que esse paciente tem uma doença de base, uma doença metabólica, e os mais comuns de aparecer são do diabetes mélito, tá? Vômito, que o paciente tenha, ou uma doença renal. São os mais comuns. Então apareceu lá no caso clínico uma doença metabólica, você vai entender que o distúrbio, o ácido básico dele, o distúrbio de gasometria vai ser um distúrbio metabólico, tá bom? Mas vamos entender melhor essas variáveis, tá? Então olha só, gente, o pH, o que ele vai determinar? O pH determina a presença de acidose ou de alcalose. Então pra eu saber se o paciente tem uma acidose ou uma alcalose, eu tenho que partir do pH, tá? Então isso aqui é claro, tá bom? Vamos lá, o pH normal é de quanto? 7,35 até 7,45. Isso aqui é normal. Se ele tiver um pH maior que 7,45, ele tem uma alcalose, tá joia? Alcalose. Mesmo que eu não consegui escrever aqui direitinho, dá pra entender, né pessoal? Se ele tem um pH menor que 7,35, ele tem uma acidose, tá? E aí vamos só fazer a leitura aqui porque é bem interessante pra gente ir fechando, né? O pH normal não indica necessariamente o distúrbio porque depende do grau de compensação. Então cuidado com as questões de concurso que eu disse pra vocês. Às vezes o pH tá normal porque teve um distúrbio respiratório compensado por uma alteração metabólica. Então a gente vai ter que olhar os outros dados também, tá? Mas a gente tem que entender isso, né? Essa primeira característica. O desequilíbrio entre ácido e base, a modificação do pH, é atribuído a um distúrbio respiratório ligado à pressão de CO2 ou um distúrbio metabólico ligado ao HCO3. Então, gente, eu vou analisar, eu vou ter que olhar o pH e eu vou ter que olhar os valores de PaCO2 e HCO3. E aí a gente vê se tá no parâmetro normal ou não, tá? Lembrando o seguinte, gente, o PaCO2, tá? O CO2, ele vai formar ácido, tá? Então o excesso de CO2 tende ao ácido. A falta de CO2 tende ao básico. O HCO3 forma a base. Então o excesso de HCO3 tende à base. A falta do HCO3 tende ao ácido, tá? Eu já vou detalhar isso melhor, vai ficar mais claro, tá bom? Então vamos lá. PaO2 ou PO2, né? Pressão parcial de O2 na artéria. Seus níveis determinam a eficácia das trocas de oxigênio, das trocas de gasosas, que a gente já comentou, entre os alvéolos e os capilares, tá? Então, pessoal, aqui quando a gente vê o PaO2, a gente vê se está acontecendo a troca gasosa. Especialmente, então, alvéolo capilar. Se o O2 tá passando corretamente aqui para o capilar, tá? Por isso que a pressão de O2, ela tá diretamente relacionada com a pressão parcial de oxigênio no alvéolo, né? Então depende, gente, de ter oxigênio aqui no alvéolo, certo? Certo. Também depende da capacidade de difusão pulmonar. O que é a difusão? Então, vamos lá, presta atenção. A difusão, a passagem do oxigênio do alvéolo aqui para o capilar, tá? Também vai estar relacionada com a presença de chante, tá joia? Então o que é o chante? O chante, pessoal, é vamos supor o seguinte. Vou explicar da forma mais fácil, né? Vamos supor que o sangue que tá vindo aqui, ele tá vindo rico em CO2, certo? O sangue que vai sair aqui depois desse encontro com o alvéolo deve ser um sangue rico em O2, tá? A presença de chante, pessoal, é quando a gente tem uma alteração. E o que que acontece? Depois que esse sangue passa por aqui, ele continua rico em CO2, tá? Então não tá passando, não tá fazendo essa comunicação da maneira como deveria fazer, tá joia? Tá relacionado com o problema de troca gasosa? Pode estar. Pode estar relacionado com o problema da circulação? Pode estar, tá bom? E também o outro fator que influencia na PAO2, que é o último ponto, é a relação, desculpa, a relação, ventilação, perfusão, tá? Relação, ventilação, perfusão, tá ligada ao quê, gente? A relação que a gente tem entre o ar que tá entrando aqui no pulmão, tá joia? E o sangue que tá passando aqui no capilar. Então vamos supor o seguinte, que por algum motivo, vamos dar um ponto claro, né? A gente tem uma atelectasia. Então tem uma atelectasia aqui. Nesse ponto que teve a atelectasia, né? Que os alvéolos são fechados. Eu posso até ter bastante capilar passando ali. Mas esses capilares vão receber, vão ter uma boa relação da ventilação com a perfusão? Não, porque a ventilação, que é essa que tá no pulmão, ela vai tá ruim por conta da atelectasia, por conta dos alvéolos estarem fechados. Então assim, pessoal, pra que a troca gasosa aconteça de maneira eficaz, a gente tem que ter esse funcionamento básico aqui acontecendo muito bem. Tem que funcionar então a entrada do ar, tem que funcionar o alvéolo, tem que funcionar o espaço entre o alvéolo e o capilar, tem que funcionar o capilar, né? A pressão que tem ali dentro dele, a quantidade de sangue, a quantidade de hemácia, né? Porque a hemácia que carrega o oxigênio e assim por diante. Então a PAO2 vai ser determinada por essa série de fatores, tá? Claro, se algum problema acontecer em qualquer um desses pontos, por exemplo, a pessoa não tá conseguindo respirar direito. Ela tem uma fraqueza da musculatura respiratória. Então a pressão parcial de oxigênio no alvéolo não tá legal. Não vai chegar o oxigênio lá no alvéolo, tá? Vamos supor que a pessoa tá com um espessamento aqui, ó, dessa membrana, desse contato. Pneumonia, por exemplo, edema pulmonar, tá espessado. Então se tá espessado aí, pessoal, a gente não vai ter uma boa capacidade de difusão, tá? Vamos supor que essa pessoa tá com uma anemia muito séria, tá com pouca hemácia. Então pode acontecer a presença de chante, não consegue trocar, né? Liberar o CO2 e pegar o O2, carregar o O2 necessário. Vamos supor que essa pessoa, ela tá com um problema de hipertensão pulmonar, ou uma telectasia, como eu expliquei. Então vai ter ou uma dificuldade na ventilação, né, no alvéolo, ou uma dificuldade no capilar, mas que tá causando um descompasso nessa relação entre a ventilação e a perfusão, né, a quantidade de capilares. Então tudo isso, gente, afeta o transporte, na verdade, afeta a pressão de oxigênio, tá? Então isso que eu tenho que guardar. Eu sei que eu tô me alongando aqui um pouquinho, mas como eu disse pra vocês, eu já tô trabalhando os conceitos de anatomia e de fisiologia, tá? Então, ah, desculpa, aqui tá repetido o slide, tá? Em relação ao PAO2. Depois a gente tem a PACO2. A pressão parcial de CO2 no sangue arterial exprime a eficácia da ventilação alveolar. Sendo praticamente a mesma CO2 alveolar, dada a grande capacidade de difusão desse sangue. Então, pessoal, a PACO2 vai estar relacionada muito com essa capacidade do CO2 sair daqui e ir para lá, tá? Então vocês pensam o seguinte, pensa numa situação onde o CO2 pode ter essa dificuldade de voltar. Uma delas, gente, é a questão que eu disse pra vocês desse espaço aqui, né? Então problemas nesse espaço, certo? Se a gente tem uma pneumonia, por exemplo, tá? Oi? Professora, no caso do DPI... Isso, eu vou falar dele agora. Isso, eu vou falar dele agora, tá? Então, ó, outro caso, pessoal, é se eu tenho já muito CO2 aqui no alvéolo, que é justamente o DPOC. Então o DPOC, ele vai ter dificuldade de pegar o CO2 que tá aqui dentro e fazer o quê? Porque é colocar pra fora, certo? Então, aqui dentro do alvéolo dele já vai ter muito CO2, certo? Certo. Lembra sempre, gente, que o gás, né? Ele vai ir do local de... Vê se vocês lembram disso, ó. O local de menor concentração... Desculpa, de maior concentração, pro lugar de menor concentração. Então, numa condição normal, tá? Numa condição normal. Vamos supor aqui, pensando no CO2, tá bom? Então, numa condição normal, eu tenho muito CO2 aqui no capilar, certo? E pouco CO2 aqui no alvéolo. Qual que é a tendência, gente? De ir do lugar onde tem mais pro lugar onde tem menos, certo? Isso aqui, ok? Então, isso é o normal. Só que o DPOC, ele tem o quê? O DPOC é essa figurinha aqui que eu tentei desenhar. Ele tem menos CO2 no capilar, não que tenha pouco, mas tem menos em relação a essa quantidade que ele retém. Então, vocês entendem que esse CO2 aqui, pra ele sair do capilar, vai ser mais difícil? Entendeu, Jéssica? Era isso, mais ou menos? Então, essas são condições que a gente... Isso. Essas são as condições onde a gente tem dificuldade, muitas vezes, só dando esses exemplos, do CO2 voltar, tá? Então, se o CO2 não volta, pessoal, não volta muito, né? A tendência é eu fazer o quê? Se o CO2 não volta, eu vou ter aumento do CO2, aumento da PA-CO2, tá? Só continuando aqui que a gente já vai matando vários assuntos, né? Se eu tenho aumento do CO2, eu tenho o aumento de ácido carbônico. Se eu tenho aumento do ácido, aqui que veio o negócio, né? Eu diminuo o pH, entenderam? Se eu diminuo o pH, eu tenho a chamada acidose. Então, é muito comum a gente ver essa relação do CO2, do aumento do CO2 com a acidose, tá? Tranquilo? Então, tá bom, tá? Então, vamos lá, gente. Se eu tenho, né, uma PA... Vou falar aqui primeiro, ó. Uma PA-CO2 maior que 45, Então, tá com muito CO2, certo? Clínica, o paciente tá hipoventilando, ou seja, ele tá com dificuldade nessa troca, certo? Podendo manter um pH menor que 7,35, caracterizando a acidose. Então, gente, guarda essa relação, ó. Anota aí, aumenta CO2 igual diminuir pH. Aumento de CO2, valor maior que 45, tá joia? Entenderam? O contrário também acontece. Eu posso ter o contrário. Eu posso ter o seguinte, ó. Eu posso ter pouco CO2. Então, na verdade, pessoal, a pessoa tá eliminando muito CO2. Ela tá lavando o CO2, que a gente fala. Ela tá hiperventilando. Então, quando eu faço muitas respirações profundas, por exemplo, assim... Não pode acontecer no momento a gente pegar e até ter uma pequena tontura. Isso indica o quê, gente? Que eu tô eliminando muito CO2. Porque eu tenho que ter um equilíbrio no meu corpo, né? Então, se eu tô eliminando muito CO2, se eu tenho pouco CO2, a gente vai ter um quadro caracterizado de hiperventilação, podendo levar a pH maiores que 7,45 e caracterizando, então, a alcalose, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Pouco CO2 é igual a aumento no pH. Aumentou pH, alcalose, tá? Então, aqui a gente já pode até ficar esperto o seguinte, gente. As doenças onde a pessoa tem dificuldade de ventilar, né? Elas tendem a formar a acidose respiratória. As doenças onde a pessoa hiperventila, elas tendem a formar a alcalose respiratória. Essas doenças, elas são mais difíceis, né? Pode ser uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, uma alteração no sistema nervoso central, tá? É mais comum a gente ver esse quadro aqui embaixo. Por enquanto, né? É isso. Então, foi? Tranquilo? Vamos continuar aqui, então. HCO3. Então, olha só, pessoal. HCO3. Lembra que eu falei que HCO3 é a principal relação que a gente tem com a base? Então, é o bicarbonato, tá joia? E aí, eu posso ter muito bicarbonato ou eu posso ter pouco bicarbonato. Se eu tiver muito bicarbonato, então, se eu tiver muito HCO3, que é a base, aqui eu vou ter uma relação direta. O pH aumenta. Se eu tiver pouco bicarbonato, que é a base, eu vou ter o meu pH diminuído. Então, é o que a gente tem aqui. O HCO3 maior que 28 vai tender o desvio do pH aumentado, determina o caso de alcalose metabólica. Porque o HCO3, gente, ele tá ligado ao metabolismo, a uma parte metabólica do nosso organismo. Já a manutenção do HCO3 menor que 22, com o desvio do pH pra baixo, determina a acidose metabólica. Já, já, a gente vai ver ali na frente, então, alguns quadrinhos que ilustram isso bem pra gente, tá? Então, aqui, de novo, repetir um slide, peço desculpas. Vamos lá, tá? Então, esses aqui são os parâmetros que a gente pode ter, tá bom? pH, valor de referência. Se tá aumentado a alcalemia, se tá diminuído a acidemia, tá? Já falamos. pH, O2, valor de referência. Aumentado hipercapnia. Diminuído hipocapnia. Tá? Tem que guardar esses termos. pH, O2. 80 a 100 é o normal. Se tá aumentado, a gente tem uma hiperoxemia, um excesso de O2. Se tá diminuído uma hipoxemia, uma reação do O2. HCO3, 22 a 28. Se tá aumentado a alcalose metabólica, se tá diminuído a acidose metabólica. Tá? Também, pessoal, a gente tem uma medida que chama base excess, que varia de menos 3 a mais 3. Algumas literaturas colocam menos 2 a mais 2, tá bom? Se a gente tem retenção de base, a gente tem uma alcalose. Então, se você tiver um valor desse bem maior, base excess, né? Um aumento, você tem alcalose. Se você tem diminuição de base, você tem uma acidose. Não costuma aparecer tanto nas provas, tá? Então, aqui, a saturação de O2 maior que 92. Se tá diminuída, a gente tem uma hipóxia. Tá faltando o O2 chegando no tecido mesmo, tá? E aqui, no final, tem um ânion de 8 a 16, que a gente pode ter, então, por exemplo, uma acidose por aumento de ácido lático, ácido acético, que é diferente da acidose por aumento do ácido carbônico, tá? Ou uma perda de bicarbonato. Gente, isso aqui não cai, tá? Não lembro de ter visto alguma questão que tratasse disso. Então, vou reforçar pra vocês. Os quatro pontos principais são esses aqui. Fixando isso, gente, vamos lá. Acidose respiratória, foi o que a gente desenhou, né? O que acontece com o pH na acidose? Diminuído. E com o PCO2, que é o ácido? Aumentado. O HCO3 pode estar normal. Alcalose respiratória. O que acontece com o pH na alcalose? Aumenta. No caso, se for um problema respiratório, a gente diminui o ácido, o PCO2. E o HCO3 pode estar normal. Acidose metabólica. pH diminuído, HCO3 diminuído. Aqui a relação é direta, né? Alcalose metabólica, pH aumentado e HCO3 aumentado. E aqui a gente tem um resuminho das principais doenças que podem estar relacionadas com cada distúrbio. Isso é legal depois de vocês lerem, gente, com atenção. Eu vou destacar os principais. Por quê? Porque muitas vezes na prova de concurso, é o quadro clínico. Então, sabe quando coloca lá o quadro clínico? Então, por exemplo, coloca o quadro clínico de um paciente que está com cetoacidose diabética. O mais provável que a gente tenha é uma acidose metabólica. Entendeu? Então, aí você já faz essa relação. Coloca um quadro clínico que a pessoa está com muito vômito. Então, o vômito provoca alcalose metabólica. Tem alguns mais fáceis, outros mais difíceis, tá? A acidose respiratória é importante a gente saber todos, mas o que mais cai é o DPOC. É a que vai mais cair, tá joia? E a alcalose respiratória, quando aparece, ela está muito ligada à hiperventilação psicogênica, que vai ser uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, tá bom? Então, aqui para vocês saberem que a gente tem essas principais doenças como característica. Ah, professora, pode acontecer? Pode acontecer exceções, né? Por exemplo, a gente vê aqui, se eu não me engano, é a... Asma, pneumonia, né? Que são as pneumopatias agudas, ela pode excursar a alcalose. Já as pneumopatias graves, crônicas, que têm fadiga respiratória, com acidose. Mas, no geral, pessoal, guarde essas quatro, que eu circulei aí, que são as quatro principais, tá? Tudo bem por enquanto? Vamos seguir, tá? Um outro assunto que é importante é a espirometria. Aqui também, pessoal, não dá para a gente, né, entrar em todos os detalhes, mas a gente consegue ver os pontos principais da espirometria, tá bom? Bem, a espirometria, então, virando a página, vai ser um exame que vai fazer uma avaliação da função do sistema respiratório. Nessa espirometria, vão ser obtidos valores de fluxo e de volume. E, além disso, pessoal, nessa formação, nessa análise dos fluxos e volumes, é gerada uma curva expiratória e inspiratória, tá, jóia? E essa curva também é analisada. Então, só para a gente saber, né, avalia os valores e avalia a curva, tá bom? Vamos ver, então. Permite, então, a espirometria permite medir o volume de ar inspirado e expirado, o fluxo, que é a velocidade, sendo especialmente útil para análise de dados derivados de manobra expiratória forçada. Então, muitas vezes, a espirometria, ela vai estar, né, vai ter essa análise realmente da manobra mais forçada, tá? Pode ser realizada durante a respiração lenta ou forçada, mas, como disse para vocês, muitas vezes, o forçado vai chamar mais a atenção. Os principais funções que são avaliadas e que não são avaliadas da espirometria. Então, essas duas aqui, gente, a capacidade pulmonar total e o volume residual não podem ser metidos diretamente na espirometria. Então, isso aqui é importante vocês guardarem, né, de decorar mesmo, porque muitas vezes isso cai na prova de concurso para a gente como pegadinha. E aí, a gente tem que entender, tá? Então, ó, vamos só falar primeiro do volume residual. O volume residual é a quantidade de ar que permanece nos pulmões após a exalação máxima, tá? Então, depois da gente soltar tudo, permanece uma quantidade de ar no pulmão. Gente, se a espirometria mede o volume e o fluxo, aquilo que resta no pulmão não é medido diretamente por ela. Depois pode ser medido por cálculos, mas não diretamente, tá? Entenderam? A capacidade pulmonar total é a quantidade de ar nos pulmões após uma inspiração máxima, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que a capacidade pulmonar total ela tá entrando o volume residual, o volume de reserva ex, o volume corrente, o volume de reserva ins e a capacidade toda, né? Então, também não dá pra medir diretamente. Pensa só, se eu não consigo medir o volume residual, como é que eu vou conseguir medir algo que depende desse volume, né? Então, é bom que vocês decorem isso mesmo, gente. Se for o caso, então, decorar, tá? O que é medido, então, na espirometria, tá bom? Então, é medido a capacidade vital forçada, a capacidade vital, a forçada faz na inspiração e expiração forçada a normal, sem ser forçado. O volume expiratório forçado, tá? O volume que expira quando expira forçado. O volume expiratório forçado do primeiro e segundo, então, isso aqui é muito importante pra gente, tá? A relação, a capacidade vital forçada também. A relação do volume expiratório forçado com a capacidade funcional, a capacidade vital forçada. O fluxo expiratório forçado entre 25 e 75, o fluxo expiratório máximo e o pico de fluxo, e a curva fluxo-volume, tá? Peraí, que faltou um aqui, pessoal, que eu achei que tava aqui. É importante também a relação VF1-CVF, tá bom? Então, olha só, os pontos mais importantes são CVF, tá? São esses que estão circulados. Volume expirado do primeiro e segundo, a curva fluxo-volume e a relação VF1-CVF, tá? Então, só pra vocês terem uma ideia melhor, pessoal, aqui a gente tem, ó, o volume expirado do primeiro e segundo. Então, por que que isso é importante, gente? Porque nesse primeiro segundo da expiração, normalmente, é o ponto que a gente chega aqui, ó, a um volume, quase o volume máximo. E é uma subida rápida, tá vendo? Que é uma subida rápida, Se a gente tem essa subida rápida, tá ok. O que que pode acontecer, pessoal? De você ter uma subida que vai ficar com uma curva aqui baixa ou uma subida mais lenta. Então, isso vai caracterizar pra gente, ó, alterações aqui, tá bom? Então, nesse volume expirado de primeiro e segundo. A gente já vai explicar quais são essas alterações que elas significam. E aqui a gente tem a famosa curva fluxo-volume, tá? Então, nessa curva fluxo-volume, nessa fluxo... Deixa eu ver só se tem aqui outra imagem. Só um minutinho, pessoal. Já volto lá. É que... Ah, não. Essa vai ser a única... Ah, não. Tá aqui. Eu já volto lá, tá? Pera só um pouquinho. Não, não tá aparecendo o que eu queria. Então, eu vou escrever aqui que a gente vai conseguir ver direitinho. Ah, não. Apareceu aqui, ó. Nessa curva, pessoal, olha o que que é importante. Tá vendo essa parte de cima? A parte de cima é a parte de expiração. E a parte de baixo é a parte de inspiração. Então, chama atenção pra isso. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vê a parte de cima, a gente quer associar com a ins, né? Não é o caso aqui. Eu só vou voltar aqui. Onde a gente tava, tá? Então, nessa parte de cima aqui, ó. Eu tenho a fase expiratória. E na parte de baixo, eu tenho a fase inspiratória. E aí, vai ser feita essa relação do fluxo, que é a velocidade, com o volume. Essa aqui é uma curva normal, gente. A gente tem uma inspiração rápida, inicialmente, onde a gente atinge aquele pico, normalmente, aquele pico no primeiro segundo. E depois, o nosso fluxo expiratório vai diminuindo. Vamos fazer isso pra ver se é verdade? Então, vou pedir o seguinte, ó. Respira fundo e vai soltar o ar, tá? Forçado, ó. Vocês conseguem perceber que quando eu começo a soltar o ar, eu solto rapidamente e depois esse ar, ele é soltado mais lentamente, essa, então, é a curva fluxo-volume, tá? Na inspiração, eu vou inspirar mais rapidamente, depois mais vagarosamente. Isso também vai acontecer. Então, só pra gente entender. E essa aqui é uma curva normal, tá bom? Tô chamando a atenção disso, porque eu já vou passar as anormais, tá? Bem, aqui apareceu aquilo que eu queria. A relação, a razão VF1-CV é uma relação entre o volume expirado forçado do primeiro segundo e a capacidade vital, sendo muito importante para diagnóstico de distúrbios obstrutivos, tá? Então, VF1-CV e a VEF1-CVF. Qual que é a diferença das duas, gente? A primeira eu tô fazendo sem ser forçado, a segunda eu tô fazendo forçado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui passando, a gente também tem, pra chamar atenção, aquele fluxo intermediário e esse fluxo intermediário é aquele que vai estar entre 25% e 75% da capacidade vital forçada. Vou mostrar aqui, ó, porque às vezes cai na prova no concurso, tá bom? Então, aqui mais ou menos, onde a gente tem entre 25% e 75% desse fluxo, tá? A gente, então, vai ter uma curva típica formada. que, então, essa curva é bem ascendente. Se essa curva estiver mais deitada, pessoal, vai significar que a pessoa tá tendo dificuldade de expirar, tá? Mas aqui cai pouco, né? Mas vou trazer pra vocês. O que mais cai, realmente, é o VEF1, tá? Então, vamos ver o que é normal nisso tudo, né, gente? O normal é que a gente chega chegue num cálculo, né? Na soma de tudo. Não diretamente, mas indiretamente. Há uma capacidade pulmonar total de 5.800. O VEF1 é entre 80% e 100%. Então, significa o quê, gente? Que no primeiro e segundo, eu expirei 80% a 100% do ar, tá? 80% a 100%. É que chega naquele ponto máximo, tá bom? Claro que o 100, gente, é praticamente impossível, mas tá? A capacidade vital forçada entre 80% e 100% também desse volume que a gente tem, né? Puxando e expirando. O VEF1 por CVF, fazendo essa relação 80% a 100%. E o VEF1 25% a 80% a 100%. Isso tudo aqui, pessoal, são cálculos, são valores de referência, mas que é importante a gente guardar. Se vocês pararem pra pensar, toda normalidade, ela vai estar em torno de quanto? 80% sendo do esperado pra aquela idade, pra aquela altura. Então, existe uma tabela, tá? Que são os padrões de normalidade. E pra eu estar dentro do padrão de normalidade, eu tenho que estar entre 80% e 100% dos valores que estão naquela tabela, certo? Se eu tiver, eu tô bem. Se eu fugir disso, aparecem os problemas. E aí que a gente vai ver os problemas que aparecem, tá? Então, vamos falar primeiro das doenças obstrutivas. E aí, vamos lá, pessoal. Exemplo de doença obstrutiva. As clássicas. Vou até anotar aqui, ó. DPOC e asma, certo? Exemplos de doença obstrutiva. Olha só, o distúrbio ventilatório obstrutivo é caracterizado por redução do fluxo expiratório em relação ao volume pulmonar expirado, tá bom? Então, gente, redução do fluxo expiratório. Esse é o principal ponto, tá? Por que que reduz? Por estreitamento de grandes e pequenas vias aéreas. Então, especialmente, a redução, estreitamento dessas vias aéreas reduz o VEF1, que é esse fluxo, esse pico de fluxo que a gente tem no primeiro segundo, tá? Especialmente, então, vai ter uma alteração desse VEF1 em relação ao volume que foi expirado no total. Isso vai resultar numa relação VEF1-CVF reduzida, ou seja, abaixo do limite inferior daquilo que é esperado. Esperado pro normal, né? Então, o normal era quanto? Tá fácil aqui. 80 a 100, não é? Quando tiver abaixo disso, vai caracterizar pra gente uma doença obstrutiva. e lá, daqui a pouco, a gente vai falar de DPOC, a gente vai ver até os graus, né? De severidade, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente teria um gráfico normal e um gráfico de uma doença obstrutiva como a asma. O que vocês conseguem perceber, gente? Vocês conseguem perceber alguma diferença? Olha só. Tá vendo essa linha traçada aqui? Ela tá bem retinha, não tá? Isso significa, gente, que eu tive um fluxo expiratório de primeiro e segundo bom, né? Eu consegui fazer aquilo que é o esperado. Agora, essa outra aqui, ela tá deitadinha, tá vendo? Que ela tá mais horizontal. Então, a gente teria assim, ó, a normal assim, a obstrutiva assim, mais ou menos. Isso indica o quê, pessoal? Que aqui no primeiro e segundo, ó, eu não atingi aquele volume expiratório todo que eu queria atingir, tá? Tá vendo que tá se prolongando depois? Inclusive, gente, dependendo da gravidade da doença, o que é que vai acontecer? Esse paciente vai reter esse volume expiratório, foi o que a gente falou agora há pouco ali atrás. ele não elimina todo o CO2 que ele deveria eliminar, tá bom? Então, essa aqui é a característica das doenças obstrutivas. Pessoal, guardando isso, já responde maior parte das questões de concurso, tá? Então, principalmente essa questão da VEF1 diminuída e da relação também VEF1-CVF diminuída, tá? Vamos agora pra restritiva. Já já a gente vai tocar um pouquinho mais nisso. Doença restritiva. O distúrbio ventilatório restritivo é definido como redução da capacidade pulmonar total e a manutenção da relação VEF1-CVF normal aumentada. Pessoal, o distúrbio restritivo é qual? Me ajuda com, assim, um exemplo, né? Distúrbio restritivo. Vamos colocar o mais clássico doença neuromuscular. A doença neuromuscular é uma doença de bomba, não é isso? Eu sempre falo isso pra vocês. Bomba respiratória é músculo, né? Então, a pessoa perde a força do músculo quando ela vai puxar o ar ela não consegue puxar tudo que precisa e quando ela vai soltar ela não solta tudo que precisa. Então, o que que acontece aqui? Gente, normalmente eu vou passar a figura só pra vocês entenderem. Olha a diferença da curva do normal pra uma pessoa que tem doença restritiva. Essa questão do tamanho, né? É. Então, o que que tá acontecendo aqui? Ele faz até o volume expiratório de primeiro e segundo parecido com o que faz a pessoa normal só que é bem menor, tá? Por isso, pessoal que quando a gente fala em doença restritiva tanto o VF1 como o CVF estão menores então quando faz a divisão entre eles não aparece alteração é diferente da obstrutiva quando faz da obstrutiva o VF1 tá muito alterado e isso vai dar alteração então é isso que a gente tem que guardar tá? Doença restritiva manutenção da relação VF1-CVF normal aumentada já a gente vai detalhar mais, tá? A gente a espirometria sugere a doença restritiva quando ocorre redução significativa da capacidade vital associada à relação VF1-CVF normal aumentada então a capacidade vital né que vai ser assim o tamanho da curva como um todo vai estar diminuído mas essa relação não porque tudo tá diminuído tá? Então aqui a redução da capacidade vital abaixo do limite relaciona-se em somente 50% dos casos com a capacidade pulmonar total reduzida não se deve taxar um distúrbio restritivo somente por conta da capacidade vital a gente tem que analisar também essa relação desculpa VF1-CVF tá? pra gente ter direitinho essa análise então aqui pessoal olha a última figura por favor tá vendo que a linha aqui a reta né dessa é parecida com a de cima com o normal é parecida mas o que que acontece com ela gente ela é menor tá? então ela tá toda reduzida tá vendo aqui ó o CVF normal ele vem até aqui e aqui o da doença restritiva menor então tá diminuído o VF1 tá diminuído o CVF tá? agora no obstrutivo o que tá muito reduzido é o VF1 o CVF até tá mais próximo do normal né dependendo do grau claro gente então por isso que dá essas diferenças então pra gente fixar bem isso gente eu preciso muito que vocês guardem essa relação tá na doença obstrutiva vou começar aqui ó o VF1 tá muito 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 diminuído na doença restritiva ele tá diminuído entenderam? na doença obstrutiva a CVF pode estar ligeiramente diminuída na doença restritiva ela está bem diminuída tá quando faz o cálculo VF1 CVF os valores aparecem menores que 80% lembra tem que estar sempre 80% e 100% pra ser normal quando faz o cálculo na doença restritiva os valores podem aparecer entre 80% e 100% porque gente os dois estão diminuídos iguais enquanto aqui o VF1 tá muito mais diminuído do que o CVF então vai dar alteração na conta tá bom? preciso que isso seja guardado gente então isso é o que mais cai nas provas em relação à espirometria toda essa história que eu contei antes se você não quiser né fala assim ah eu viajei não quero prestar atenção nisso aqui então você decora tá porque tudo que eu contei antes é pra ajudar a compreensão né então decora essa partezinha aqui então principalmente isso tá obstrutiva VF1 reduzido e relação VF1 CVF reduzida tá restritiva VF1 reduzido mas relação VF1 CVF normal é basicamente isso que cai gente já que tá aparecendo aqui só pra gente caracterizar na doença obstrutiva a capacidade pulmonar total tá que ela vai ser feita por um cálculo indireto ela tá aumentada por que pessoal lembra capacidade pulmonar total vou fazer aqui ó a gente vai somar o volume corrente o volume de reserva expiratório vou colocar até aqui e o volume de reserva final tá aqui mais o volume corrente que tá aqui o volume de reserva inspiratório e aqui volta certo então o que que acontece gente quando a gente tem a capacidade pulmonar total eu vou somar desde o volume residual que é o último aqui até o volume de reserva INSS certo o que que o paciente DPOC paciente com doença obstrutiva tem aumentado o resto lembra que a gente falou agorinha ele retém CO2 então o pulmão dele tá hiper insuflado o pulmão dele tá com essa quantidade de volume residual a mais então se eu for fazer uma conta simples gente somando todos os valores se eu tenho um grande aumento aqui mesmo que seja de volume residual que é algo que eu não quero ter aumentado né mas se eu tiver esse aumento a minha capacidade pulmonar total no final ela vai tá aumentada entenderam na restritiva pensa num paciente que tá com uma fraqueza extrema que mal consegue respirar então na restritiva ele vai ter volume corrente menor volume de reserva menor volume de reserva INSS menor de reserva ex de reserva INSS e residual tudo menor por isso quando vai somar tudo isso a capacidade pulmonar total dele também é diminuída gente eu preciso que vocês entendam muito isso porque assim a gente vai tratar de DPOC porque a doença que mais cai mas a gente mal vai falar de distúrbio restritivo então a gente tá falando de distúrbio restritivo agora tá de novo gente um distúrbio restritivo a forma mais fácil da gente lembrar lembra no paciente com doença neuromuscular fraco 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 musculatura respiratória fraca então ele vai ter dificuldade pra puxar e soltar o ar tá bom tudo bem então tá bom gente então esse aqui é o ponto mais importante de espirometria tá normalmente é o que cai tá bom gente então continuando aqui a gente vai agora então finalizou essa parte que a gente fala né da avaliação como eu disse pra vocês essa parte de avaliação eu separei bastante coisa porque grande parte do que a gente precisa saber de anatomia fisiologia e até de várias doenças a gente fala aqui na avaliação tá então aqui a gente já fecha né cerca uma série de assuntos tá gente eu preciso muito depois né não necessariamente agora de um feedback de vocês professora eu preciso de uma explicação a mais sobre determinado assunto tá porque vou marcar uma aula a mais e eu preciso que vocês me deem esse feedback pra ver o que que eu coloco nessa aula a mais pra ajudá-los tá claro que não dá pra colocar tudo né gente mas eu posso pegar a partir do feedback de vocês os assuntos que são mais que mais doem né que tem mais dificuldade que não foram abordados hoje tá bom vamos lá então reabilitação cardiopormonar então a primeira coisa eu já deixei um recado pra vocês antes eu vou deixar aqui pros alunos que não estão assistindo ler tá a atualização que a gente teve das diretrizes de reabilitação cardiopormonar de 2020 ler com atenção tá ela inteira pessoal ela inteira de preferência se puder né se você puder imprimir imprime grifa tá marca direitinho pra que a gente possa então ter um conhecimento completo o que eu vou passar pra vocês aqui é a base ai gente apertei lugar errado aqui só um minutinho o que eu vou passar pra vocês aqui é a base eu já coloquei algumas coisas da atualização acho que até eu mandei o slide depois que eu mandei pra vocês mas tá lá vocês não precisam se preocupar com isso tá então só aqui deixa eu ver se eu consigo ler aqui a mensagem justamente agora eu não consigo né mas eu pelo que eu entendi Jéssica você falou que essa parte que a gente falou agora atrás é bem complicada né beleza a gente pode vou anotar aqui a jóia pra gente poder detalhar mais doenças obstrutivas e restritivas só me confirma se é isso doenças obstrutivas ou restritivas ou se é a parte mesmo de fisiologia tá então vamos lá pessoal deixa eu voltar aqui de novo reabilitação cardiopulmonar leitura obrigatória é esse essa atualização que a gente teve tá bom fechado então tá ótimo pessoal pilares da reabilitação cardiopulmonar tá bom vão ser mudanças no estilo de vida com ênfase na atividade física tá adoção de hábitos alimentares saudáveis remoção do tabagismo ou do uso de drogas em geral além de estratégias pra modular o estresse então a reabilitação cardiopulmonar ela vai ser aplicada essencialmente pra pessoa que teve um evento cardiopulmonar tá inclusive pessoal é anteriormente a gente tinha essa reabilitação voltada especialmente pra esses quadros aqui ó infarto agudo do miocárdio síndrome coronariana aguda por exemplo angina instável cirurgia de revascularização do miocárdio tá essa aqui tá lá na diretriz de 2020 então como eu disse pra vocês tá lá na diretriz não precisa se preocupar eu modifiquei esse slide hoje cedo tá gente atualmente vai além então esse programa pode ser utilizado ó pra reabilitação cardiopulmonar e metabólica incluindo então os pacientes submetidos a intervenções coronarianas percutâneas que são os cateterismos cirurgias de válvulas cirurgia pra cardiopatia congênita transplante cardíaco portadores portadores de insuficiência cardíaca doença arterial crônica diabéticos hipertensos pneumopatas nefropatas crônicos então essa diretriz gente ela serve como base pra todos esses quadros tá não só esses quadros aqui de cima que eram que definido como os quadros atendidos por essas diretrizes né pela reabilitação cardiopulmonar mais antigamente tá esse aqui também tá lá aqui ficou bem pequenininho vê se vocês conseguem ver de uma forma maior pra gente determinar né a fase de tratamento a gente vai falar das fases de tratamento elas continuam quatro fases tá mas pra gente trabalhar com a reabilitação cardiopulmonar a gente avalia a fase com os detalhes que a gente vai falar que cai bastante nas provas é o que mais cai e avalia também a estratificação de risco tá aqui tem na tabelinha essa estratificação gente e lá na diretriz tá tudo isso explicado é por isso que eu falo pra vocês eu preciso que vocês leiam a diretriz pra ir fazer essa prova tranquila tá então vamos lá a gente tem a classificação de risco pra determinar então né a reabilitação a quantidade de exercício o risco alto o risco intermediário e o risco baixo tá esse risco alto baixo intermediário gente é o risco pra esse paciente ter um novo evento cardíaco é o risco desse paciente ter uma nova lesão um novo problema tá e isso é pra pacientes na fase ambulatorial então a gente já vai ver ali na frente que a fase ambulatorial são as fases 2 3 e 4 porque a fase 1 é a fase hospitalar tá então vamos lá gente o que é avaliado eu vou deixar isso aqui pra vocês estudarem com calma depois tá só pra gente passar o que é avaliado tá evento cardiovascular intervenção cardiovascular ou descompensação clínica o tempo que teve a capacidade funcional essa capacidade funcional medida em METS e no teste de esteira tá os sinais e sintomas de isquemia cardíaca então esses sinais aparecendo dor por exemplo aquela dor que irradia que a gente viu lá no começo da aula é relacionado então com a carga que tá realizando de exercício com a porcentagem do teste de esteira com a porcentagem de capacidade do paciente a sintomatologia então aqui leva em consideração a insuficiência cardíaca e a angina então insuficiência cardíaca na classificação 3 e 4 pro alto risco a angina na classificação 3 e 4 tá então só pra vocês entenderem pra depois vocês fazerem a leitura com tranquilidade e outras características clínicas né então o paciente com insuficiência renal que faz diálise queda na saturação de oxigênio em esforço a ritmia ventricular complexa então essa questão da estratificação de risco pessoal só pra vocês entenderem a gente vai levar em conta se o paciente é um paciente de alto intermediário ou baixo risco pra que a gente possa fazer a prescrição do exercício de uma forma mais tranquila a prescrição das atividades da reabilitação cardíaca tá então vamos lá o programa de reabilitação cardíaca ele tem a fase 1 que é hospitalar e a fase extra hospitalar que são a 2, 3 e 4 tá essas fases pessoal a gente também tem que observar que essas fases 2, 3 e 4 ambulatoriais são contraindicadas em algumas situações tá bom então quando a gente tem contraindicação e é importante saber principalmente essas contraindicações que são absolutas a gente tem uma grande lista tá então presta atenção nisso depois de novo gente leia com calma depois dessa aula porque é importante tá contraindicações então pro paciente participar dessas fases tá infarto agudo de miocárdio muito recente menor de 72 horas angina instável com menos de 72 horas de estabilização valvopatias graves e sintomáticas com indicação cirúrgica então tem indicação da cirurgia mas ainda não realizou hipertensão arterial descontrolada com sistólica maior que 190 e diastólica maior que 120 insuficiência cardíaca descompensada arritmia ventricular grave suspeita de lesão de tronco de coronar esquerda instabilizada ou grave que é o paciente que tá tendo angina e tudo mais e que tá em investigação endocardite infecciosa miocardite pericardite então aqui são as infecções né infecções bacterianas cardiopatias congênitas sintomáticas e severas não corrigidas então por exemplo que a gente falou lá da tetralogia a gente falou se tiver com muito sintoma e não foi corrigido fase aguda de tromboembolismo pulmonar e tromboflebite né não é realizado as fases 2, 3 e 4 tá dissecção de aorta quando a gente já tem um distúrbio grave da aorta né de aneurismo obstrução severa e sintomática do trato de saída do ventrículo esquerdo com baixo débito de esforço induzido aqui cortou diabetes méritos descontrolada e todo o quadro infeccioso sistêmico agudo então se o paciente estiver numa condição dessa tá contraindicado tá ele participar da fase 2, 3 e 4 mas vamos lá pessoal pra prescrição de exercício pra esses pacientes vão se levar em consideração a intensidade a duração a frequência a modalidade algo que cai muito em prova de concurso é isso aqui gente a prescrição deve ser individualizada tá então coloca lá na questão a prescrição deve ser individualizada questão certa a prescrição lá na questão na alternativa coloca assim a prescrição não precisa ser individualizada questão errada tá a intensidade do exercício pode ser definida de diversas maneiras sendo a frequência cardíaca a variável mais recomendada tá bom então assim gente na atualização ele fala também da saturação mas a frequência cardíaca ele continua sendo a variável mais importante pra gente monitorar esse paciente também pode utilizar a escala de Borg né mas ela é mais subjetiva e assim às vezes a frequência cardíaca ela pode estar sendo influenciada pelo uso de medicamento então o paciente usa o medicamento ou por exemplo tem um marca passo e a frequência cardíaca dele é bem regular né bem certinha mas por conta dessa questão tá bem aqui é algo que eu também já comentei com vocês na aula de fisiologia do exercício mas é bem importante eu vou repetir tá a gente vai ter então a determinação da frequência cardíaca apertei de novo aqui o lugar errado a gente vai ter a determinação da frequência cardíaca utilizando-se por exemplo 70 a 90% da frequência cardíaca máxima atingida durante o teste ergométrico tá então uma das formas de determinar a frequência cardíaca é a partir do teste ergométrico ok teste ergométrico teste de esteira né ou de bicicleta e a gente tem também a fórmula de carnoven lembra onde a gente pega aqui a frequência cardíaca de treinamento que é a alvo ela vai ser calculada a partir dessa cálculo aqui a gente pega a frequência cardíaca de repouso e soma com uma porcentagem da frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso então por exemplo minha frequência cardíaca de treinamento eu vou fazer aqui vamos supor que a minha frequência cardíaca de repouso seja 60 aí eu faço mais aqui minha frequência cardíaca máxima que é aquele 220 menos a idade né então a minha é 180 menos a de repouso 120 e aqui a gente usa uma porcentagem essa porcentagem gente aqui ó 60 80% dependendo do que eu quero trabalhar se eu quero trabalhar no limite inferior é 60 no limite superior é 80 não vou fazer essa conta agora gente que eu sou ruim de conta tá mas aí seria né aqui 06 por exemplo vezes 120 mais o 60 e aí eu ia chegar nesse valor de frequência cardíaca de treinamento tá então só pra gente ter uma ideia né e lembrar que a frequência cardíaca máxima 220 menos a idade então pode ser calculado pelo teste ergométrico pela fórmula ou pela fórmula de Carnove lembrando que pro cardiopata pessoal tem que ter feito teste ergométrico tá então é feito com médico tudo mais com todos os cuidados mas é importante pra gente ter segurança depois na reabilitação desse paciente tá bom então as fases da reabilitação propriamente dito isso aqui é o que cai mais nas provas a gente vai ter a fase 1 que é a fase aguda são as atitudes de reabilitação tomada durante o período compreendido entre o evento cardiovascular até a auto hospitalar então a fase 1 é a fase hospitalar e depois tem a 2, 3 e 4 atenção fase 2 condutas adotadas após a alta e o período de 2 a 3 meses claro gente que esse período de 2 a 3 meses vai depender da gravidade do quadro do paciente lembra aquela questão dele ser alto risco tá então respeita-se isso também isso aqui é uma forma geral de ver a situação a fase 2 fase de manutenção precoce compreendo os procedimentos após o terceiro mês até o sexto mês após né o paciente ter alta e fase 4 manutenção tardia início de completar a fase 2 e 3 o prazo indeterminado porque muitas vezes essa pessoa ela vai ter que tomar cuidados pelo resto da vida dela tá então vamos falar da fase 1 fase 1 hospitalar nessa fase objetivo principal redução dos efeitos deletérios do repouso manter ou restaurar a capacidade funcional de modo que obtenha considerável melhora do prognóstico e consequentemente da qualidade de vida também tem outros objetivos né prevenir perda de capacidade física né o paciente acamado o paciente imobilizado imobilismo evitar sintomas depressivos é muito difícil para a pessoa tanto o impacto da doença como o impacto da mudança dos hábitos né pessoal envolve muitas vezes hábitos e vícios alimentação prática de atividade física uso de cigarro de bebida alcoólica então é bem complicado e evitar complicações respiratórias e tromboembólicas né então evitar que o paciente complique os exercícios eles são realizados na cama no quarto ou no corredor do hospital né tá na fase hospitalar pode ser iniciado após a estabilização da doença tá normalmente pessoal vai depender do caso mas nas síndromes coronarianas agudas depois de 24 a 48 horas com ausência de sintoma então isso aqui também cai muito na prova síndrome coronariana aguda angina instável o infarto do miocárdio tá no caso de insuficiência cardíaca depois da melhoria da dispineia pode começar os exercícios suaves movimentação alongamento e tão rápido que for possível né o paciente colocado pra andar pra deambular nessa fase toda assim como nas outras a gente tem que ter muito cuidado com o controle dos sinais vitais observar bem né respostas cardiorrespiratórias ao esforço pra saber se não tá descompensando o paciente tá então assim ó casos de sinais de intolerância o exercício deve ser interrompido pela escala de bórhio que o paciente com 10-12 leve na categoria né que é aquela categoria daquela escala mais antiga ou pontuação de 6 nessa escala de pontuação de 6 a 20 tá joia que é a pontuação mais antiga durante a sessão deve ser iniciada de 5 a 10 minutos progredindo pra 20 a 30 preferencialmente duas vezes pro dia nessa fase a necessidade de alongamento preparação das articulações seguido por um protocolo de aquecimento resistência e relaxamento então muitas vezes gente isso aqui tem uma coisa importante de comentar isso vai se repetir nas outras fases a base da reabilitação cardíaca é a gente trabalhar tá com aquecimento a série principal que é resistência que é força e depois o relaxamento a volta a calma tá isso tanto lá na leitura das diretrizes quanto aqui nas outras fases vocês vão observar então essas questões todas vão estar envolvidas na reabilitação cardíaca então presta atenção gente sempre fase de aquecimento de a fase principal que é a fase de exercício de condicionamento exercício de resistência exercício de fortalecimento e a fase de retorno à calma que é a fase de relaxamento três etapas tá aumenta gradativamente a frequência cardíaca faz a série principal e depois diminui tá bom basicamente é essa sinais que tá inadequado gente isso aqui é importante também cair muito nas provas tem muitos sinais então vou passar com vocês aqui ó dor torácica tá que pode ser angina dor isquêmica dispneia palidez náusea queda da pressão arterial maior que 15 milímetros ou reação hipertensiva com aumento da pressão sistólica a mais de 200 tá e da diastólica a mais de 110 aumento da frequência cardíaca acima de 20 batimentos no minuto daquilo que tava antes né de você começar ou uma manutenção de uma frequência cardíaca acima de 120 mais constante taquipneia manifestação de agravamento de arritmias dispneia persistente por mais de 10 minutos hipoglicemia e alguns efeitos tardios que pode aparecer né que o paciente te relata depois fadiga insônia ganho de peso retenção hídrica taquicardia persistente né hipoglicemia até 48 horas após o exercício então tudo isso indica que tá ruim né não tá bem dosada essa reabilitação tá bem essa primeira fase é a fase hospitalar né e depois então a gente entra pra fase 2 a fase 2 em geral pessoal vai dar alta até 3 meses dependendo da gravidade das complicações desse paciente objetivos da fase 2 melhora da capacidade funcional modificar os fatores de risco né pra que esse paciente não venha a sofrer um novo evento recuperar autoconfiança muitas vezes o paciente fica com muito medo de se movimentar de fazer atividade muito medo de ter um novo evento os exercícios devem ser iniciados com baixa intensidade baixo impacto nas primeiras semanas pra uma adaptação inicial do corpo dessa pessoa né a cirurgia que ele fez a lesão que ele teve tá deve-se realizar os exercícios aeróbicos de resistência e de flexibilidade sempre seguindo aquela ordem gente prescrição individualizada com base no teste ergométrico com base no VO2 quando possível e monitorado de perto individualmente tá então nessa fase é muito recomendado os exercícios aeróbicos deve durar no mínimo 30 e progredir até 60 minutos de acordo com a forma como o paciente vai evoluindo o teste ergométrico o teste cardiopulmonar é utilizado pra definir a intensidade como eu disse pra vocês né o teste de esteira ele é importante utiliza-se geralmente a frequência cardíaca como marcador de intensidade estando entre a 60 e 80% da frequência cardíaca máxima do paciente que é aquela frequência de treino tá as sessões iniciam-se com 60 e progrede até atingirem 80 progressivamente né sem forçar os exercícios também são realizados abaixo do limiar esquêmico ou seja abaixo da frequência cardíaca e carga que leva a indução de sinais clínicos no eletrocardiograma escomia do miocárdio quando no esforço isso gente esses lineares aqui são verificados no teste ergométrico tá então por isso que o teste ergométrico ele é tão importante pro paciente realizar a reabilitação cardíaca a reabilitação cardiopulmonar fase 2 também exercício de resistência inicia com carga leve que são gradativamente aumentadas e não pode ultrapassar 50 a 60% da força de contração voluntária máxima então aqui aqueles testes de RM que a gente já comentou mais de uma vez tá realizados 2 a 3 vezes por semana com séries de 6 a 15 repetições em vários grupos musculares e um intervalo de 30 a 60 segundos entre cada série o objetivo não é hipertrofia mas é familiarizar o paciente com exercício executando posturas corretas e com uma progressão gradual e os exercícios de flexibilidade ou alongamento muscular de maneira progressiva sem desconforto pode ser usado no início e no final da sessão pensando naquela questão do alongamento do aquecimento e do encerramento fases 3 e 4 então essas fases tem duração definida também embora possa variar tá a fase 3 ela ainda é supervisionada num centro de reabilitação pelo fisioterapeuta a diferença básica é essa e a fase 4 gente é a reabilitação sem supervisão ou seja são aquelas instruções todas que você deu para o paciente que ele vai ter que manter pelo resto da vida dele para que ele não volte a ter um evento cardiovascular tá a fase 3 e 4 também é composta muito por exercícios aeróbicos e resistidos seguindo aquela lógica de aquecimento série principal e retorno à calma exercícios de aeróbicos entre 70 a 90% da frequência cardíaca máxima então aqui a gente vai né ter um aumento tá pode chegar entre 50 e 80% da frequência de reserva que é o limiar do lactato e os exercícios de resistência devem ser executados de 8 a 15 repetições com carga progressiva suficiente para causar fadiga nas últimas três repetições então um cansaço porém sem falha no movimento idealmente realizado três vezes por semana então o paciente deve ser orientado tá aqui também gente mantém-se as questões dos exercícios de flexibilidade e pode-se pensar já também nos exercícios de equilíbrio principalmente se a gente pensar né que é um paciente mais idoso um paciente que pode ter risco de queda mais pra frente então pensando em realizá-los de uma forma mais gradativa sem sobrecarga também tá e pra fechar pra falar né da fase 4 a chamada de manutenção só inicia quando o paciente for capaz de realizar a automonitorização tá de forma segura então né basicamente as sessões da fase 2, 3 e 4 são compostas de três partes aqui eu vou dar ênfase nesse ponto aquecimento treinamento e resfriamento tá cada uma respeitando as intensidades do paciente os sinais clínicos dele a monitorização só pra vocês terem ideia pessoal aquecimento tá então olha só aquecimento é o momento no qual se incorpora os grupos musculares de forma progressiva primeiro pequenos grupos depois grupos maiores inicialmente realiza exercícios de forma lenta e depois aumenta a velocidade a repetição tá depois de cinco minutos se realiza ser um aquecimento mais intenso que inclui muitas vezes trote né que é aquela corrida um pouquinho mais rápida ou a caminhada um pouquinho mais rápida ou um exercício de maior intensidade tá em geral quando o paciente inicia a reabilitação o aquecimento é mais prolongado antes da primeira sessão conveniente que alguns testes sejam realizados então avaliação né pessoal o teste ergométrico e o teste de caminhada são exemplos importantes tá o treinamento propriamente dito ele pode ser realizado no ciclo ergômetro na esteira no escalador que é aquele que é tipo um stepzinho né de movimento esqueci tem um outro nome simplesmente com caminhadas ou trotes habitualmente começa um treinamento de 15 minutos durante as primeiras sessões e depois vai progredindo de acordo com cada caso essa fase deverá ser entreleada com o tempo ao tempo e a intensidade do exercício a frequência cardíaca de treinamento é determinada de acordo com o método de prescrição que a gente falou antes o teste ergométrico ou a fórmula de carnoven o objetivo é atingir e manter a frequência cardíaca durante a execução dos exercícios aeróbios tá além disso é conveniente agregar exercícios de resistência a cada sessão o objetivo da frequência de treinamento vai ser calculado pelo método de carnoven que foi o que a gente disse ali antes tá e por último vem a volta calma que é a fase de desaquecimento então atenção gente todas as sessões devem levar em conta que nos últimos minutos o paciente deve recuperar os valores de frequência cardíaca e pressão arterial inicial o método para conseguir esse objetivo é variável mas pode-se usar por exemplo redução da carga utilização de alongamento repouso em cadeira técnicas de respiração técnicas de meditação e aí então pessoal o mais variado possível tá mas eu peço muita atenção de vocês para isso a gente precisa muito ter esses cuidados em relação em relação às provas entender bem essas questões de aumentando e depois diminuindo tá então isso tem que ficar bem claro e assim pessoal de novo eu repito algo que eu já venho falando para vocês aqui ao longo do nosso curso tendo esse conhecimento básico caia o que cair na prova você aplica esse conhecimento tá você usa o raciocínio clínico e aplica esse conhecimento que você com certeza vai acertar a questão tá para não ter que ficar decorando um milhão de exercícios que pode ser feito tá bom só beber uma aguinha aqui pessoal agora continuando eu separei também aqui uma outra parte que fala de exercícios físicos em geral que tá lá na diretriz tá então se não tiver no slide de vocês tá lá na diretriz eu não tenho certeza se você tinha colocado ou não tá bom então assim é importante para a prevenção de doenças cardíacas ou de complicações e nessa diretriz de 2020 tem algumas questões para a gente pensar tá então vamos lá vamos acompanhar aqui existe associação entre o tempo de sedentarismo com atividades como assistir televisão e a maior mortalidade por todas as causas bem como a mortalidade cardiovascular tá então esse tempo de assistir televisão muitas vezes a gente relaciona com o tempo da pessoa sentada a quantidade de tempo que você fica sentado durante o seu dia por isso para a promoção de saúde e prevenção de doença cardiovascular atenção isso vai cair na prova tá as diretrizes médicas recomendam no mínimo a prática de exercício físico de intensidade moderada por pelo menos 150 minutos semanais ou de alta intensidade por 75 minutos semanais tá essa recomendação tem um nível de evidência 1b depois também lá na diretriz pessoal leiam com calma que está explicando direitinho os níveis de evidência continuando a prática de mais de 300 minutos semanais de exercício de intensidade moderada alta pode conferir benefício adicional conforme já foi evidenciado em pacientes com doenças cardiovasculares então gente o que acontece a prática de exercícios vai ser importante aqui está falando de medidas de promoção e prevenção eu acho que isso aqui tem uma grande chance de cair nas provas tá então muita atenção atenção pra isso tá bom aqui a gente vai tem né os padrões de exercícios que a gente vai ter só caracterizando o que é cada um deles tá então a gente tem aqui ó o exercício aeróbio alático é um exercício de grande intensidade grande e curta duração então quando você pega um peso muito grande né uma carga muito grande por um tempo pequeno o aneróbio lático é de grande intensidade curta duração tá desculpa o alático é curtíssimo o exercício aeróbio é de baixa ou média intensidade de longa duração outro padrão que a gente pode utilizar nos exercícios fixo constante ou contínuo sem alternância de ritmo ao longo do tempo ou variável intermitente ou intervalado com alternância de risco ao longo do tempo então assim por exemplo fixo gente é você fazer uma caminhada ou uma corrida numa velocidade constante o variável você caminha um pouco corre um pouco caminha um pouco corre um pouco baixa intensidade respiração tranquila muito pouco ofegante borg menor que 4 médio ou medeirada respiração acelerada ofegante mais controlada consegue falar uma frase borg entre 4 e 6 aqui cortou e o alta respiração muito acelerada muito ofegante fala com dificuldade borg maior que 7 essa escala de borg é aquela variação de 0 a 10 que eu disse pra vocês que é a mais moderna exercício estático não ocorre movimento apenas tensão e frutamento muscular por exemplo peso e o dinâmico ocorre movimento com contração muscular realizada tá então gente isso aqui tá na diretriz leiam a diretriz tá nem vou falar mais que eu já tô chata de tanto que eu falei isso tudo bem por enquanto tranquilo então pra gente encerrar esse conteúdo de hoje o que a gente vai conseguir falar ainda é sobre o DPOC tá então aperte os cintos prestem atenção que agora a gente vai tratar do DPOC e o DPOC ele ganha um destaque pra gente muito grande porque ele cai muito nas provas tá então vamos entender essa doença DPOC gente é a doença pulmonar obstrutiva crônica que é caracterizada por obstrução do fluxo aéreo que não é totalmente reversível e é progressiva tá então ó obstrução ao fluxo aéreo não reversível não completamente reversível e progressiva tá o que que quer dizer isso gente as alterações que acontecem no DPOC se a gente fizer por exemplo o uso de broncodilatador a gente não reverte completamente essas alterações é diferente por exemplo da asma na asma se a gente fizer o uso de broncodilatador muitas vezes a gente muitas vezes não a asma ela é reversível tá com o uso de broncodilatador isso pra fim de exame a gente sabe que tem casos e casos de asma tá e o DPOC é progressivo né uma doença crônica progressiva embora ela seja prevenida e tratada ainda é uma doença sem cura tá associada com uma resposta inflamatória pulmonar normalmente desencadeada por exposição a partículas ou gases tóxicos sendo o tabagismo agente agressor mais frequente então o principal causador de DPOC é o tabagismo tá na DPOC a gente tem duas modalidades diferentes né duas entidades nosológicas diferentes e que podem estar junto no paciente sendo que às vezes predomina mais uma ou mais a outra mas elas estão juntas então as duas partes do DPOC são a bronquite crônica e o enfisema pulmonar vamos entender a diferença bronquite crônica acomete as vias aéreas definida clinicamente pela presença de tosse produtiva por mais de três meses no período de dois anos consecutivos nos pacientes que tiveram outras causas de tosse crônica excluída tá bom enfisema pulmonar acomete primariamente o parênquima pulmonar caracterizado anatômico patologicamente por destruição da membrana alveolar com estiramento das vias aéreas distais e aumento dos ácidos alveolares então vou mostrar aqui que vai ficar mais claro pessoal a bronquite crônica atinge as vias aéreas o enfisema atinge o parênquima pulmonar tá o que que pode ter nas vias aéreas pode ter esse edema tá vendo que a via aérea tá edemaciada essa luz né a luz que é essa parte aqui de dentro tá reduzida e a gente tem a presença da secreção tá os alvéolos os alvéolos vão estar aqui com a sua parede destruída então toda aquela questão que a gente conversou né sobre troca gasosa sobre passagem de ar sobre entrada de oxigênio saída de CO2 tudo isso vai ser afetado tá bom etiologia pessoal e fisiopatogenia os pontos importantes então os agentes nocivos inalados desencadeiam uma resposta inflamatória crônica né então ela é considerada uma doença inflamatória com ativação de várias células principalmente neutrófagos macrófagos e linfócitos e com a liberação de mediadores inflamatórios aquela inflamação que a gente já estudou então a gente vai tendo né primeiro uma doença das pequenas vias aéreas passando por destruição do parênquima alveolar destruição da rede vascular e perda da elasticidade do pulmão então o pulmão vai ficando rígido né hiperinsuflado estirado e rígido sem a capacidade de ter aquela deformação característica do pulmão que vai ser né de abrir e fechar aumentar e diminuir abrir e fechar fica muito pesado né com consequência a o desenvolvimento ter então com tudo isso o paciente desenvolve limitação fluxo aéreo expiratório pela diminuição do recuo elástico e aumento da resistência das vias aéreas né então gente não é só que tem a resistência da via aérea pro ar sair também aquele recuo elástico esse movimento aqui né o recuo elástico ó puxei o ar recuo elástico ele diminuiu tá então no DPOC isso não acontece esse pulmão tá ficando rígido lembra que a gente falou então ali ó puxa o ar recuo elástico DPOC permaneceu ali com um monte ainda tá o pulmão não faz mais esse movimento amplo por alteração das capacidades das propriedades elásticas alteração delastina do colágeno do tecido conjuntivo também vai acontecendo aprisionamento aérea em razão da lentificação do esvaziamento alveolar do pulmonar então a expiração tá lentificada a gente já viu diminuir VF1 e aí também gente o ar vai ficando preso e a gente até já conversou das consequências disso alteração das trocas gasosas resultando em hipoxemia e hipercapnia então retomando algo que a gente já falou aí apertei o botãozinho de novo só um minuto já vamos voltar então quando eu tenho hipoxemia eu tenho o que? me ajudem por favor hipoxemia eu tenho redução do oxigênio certo? certo e hipercapnia eu tenho o que? hipercapnia eu tenho aumento de CO2 na circulação sanguínea verificado por meio da gasometria tá bom? também pessoal hipersecreção mucosa aquela secreção aumentada ocasionando tosse crônica produtiva então é tosse com catarro podendo evoluir para hipertensão pulmonar na fase avançada decorrente da destruição do leito vascular e vasoconstrução hipóxica então esses vasos que estão ali no pulmão né os capilares vão sofrendo também lesões e estão sofrendo vasoconstrução tá joia? bem sintomas principais a gente tem ronco dispneia dor precordial pode ter essa dor na região aqui ao redor do coração troce crônica que produz espectoração podendo ser um muco branco claro amarelo esverdeado então se tiver infeccionado infectado vai ficando amarelo esverdeado cianose que são as extremidades especialmente arrocheadas infecção respiratória frequente então vai ter uma tendência maior a se infectar falta de energia perda de peso não intencional na fase avançada porque esse paciente consome uma energia muito grande para manter as funções vitais dele tá pessoal batendo o que a gente estudou agora pouco atrás com aqui a DPOC e a espirometria então isso aqui é algo que cai muito quando cai espirometria ou cai DPOC ou cai doença neuromuscular geralmente então vamos lá pessoal a gente vai ter na espirometria relação VEF1 CVF normalmente menor que 70 então essa relação está diminuída a gente viu que o normal é quanto? 80 a 100 tá e aí a gente vai ter caracterizado a presença de obstrução VEF1 menor que 80 avalia a intensidade da doença quanto menor for né em relação ao normal mais grave CVF menor que 70 vai estar diminuída tá ou pode ser menor ou igual bronco prova broncodilatadora então a gente faz a espirometria sem o broncodilatador aí vai lá aplica o broncodilatador e faz de novo então não tem melhora a prova é negativa lembra que eu falei ali no começo DPOC é uma doença com características irreversíveis tá é diferente da asma gente normalmente na asma é reversível depois que dá o broncodilatador o paciente melhora então aqui o que eu disse pra vocês ó quando positivo pensar na possibilidade de asma né quando melhora com o broncodilatador e a relação VEF1 CVF menor é igual 70% com CVF reduzida e aí se tiver nessa redução muito grande deve-se pensar deve-se questionar a doença restritiva tá pessoal aqui a gente tem uma outra coisa que pode cair nas provas eu preciso que vocês prestem bastante atenção se tiver como você aproximar assim tá da tela que são os estágios do DPOC esses estágios essa classificação é classificação de gold então isso é muito frequente de aparecer nas provas a gente tem então estágio 1 brando 2 moderado 3 grave 4 muito grave olha como é que é verificado isso gente pelo VEF1 CVF e pelo VEF1 tá então quando a gente tem o VEF1 CVF menor que 07 como a VEF1 maior ou igual a 80 ainda está boa mas o paciente tem outros sinais é brando aqui VEF1 07 e aí a gente tem uma VEF1 entre 50 e 80% do normal já é uma uma DPOC moderada no grave VEF1 igual menor que 07 e desculpa VEF1 CVF VEF1 de 30 a 50 então a gente já tem estágio grave e aqui no muito grave VEF1 CVF 07 e a VEF1 menor que 30 ou presença de insuficiência respiratória crônica ou insuficiência cardíaca direita tá então a gente já tem um quadro muito grave pessoal lembra que falou ali atrás que a VEF1 é utilizada para ver realmente a gravidade então está aqui explicada tá beleza então tá bom o que é importante para esses pacientes pessoal para todos eles não exposição a fatores de risco e vacinação contra influenza então esse paciente tem que tomar a vacina da gripe tá também para todos eles adicionar broncodilatador de ação breve quando necessário então quando ele estiver descompensado com muita dificuldade muito espinéia broncodilatador tá agora pensando pessoal no paciente moderado tá vendo aqui ó paciente moderado colocar aqui adicionar tratamento regular com mais broncodilatador de ação prolongada e adicionar reabilitação no paciente que era classificado como 3 ali ó o paciente que é o paciente grave adicionar corticoesteroide inalatório em caso de exacerbações repetidas e no paciente que é o 4 que lá em cima tá o muito grave adicionar oxigenação por tempo prolongado em caso de insuficiência respiratória crônica considerar tratamento cirúrgico a joia transplante de pulmão quando possível tudo bem pessoal então isso aqui é o importante que a gente tem que saber a respeito do DPOC a partir daqui a gente passa para o tratamento fisioterapêutico que é tão ou mais importante para as provas de concurso tá então vamos lá tratamento fisioterapêutico a fisioterapia no tratamento do portador da DPOC engloba o paciente na fase de prevenção e de exacerbação então assim a prevenção para a exacerbação né porque a pessoa já tem DPOC tá tem vários fatores que podem ser considerados a gente vai comentar o primeiro fator que a gente deve ser lembrar sempre é que os primeiros aspectos relacionados indiretamente com a presença da POC na terapia intensiva é a reabilitação pulmonar tá então assim a gente tem que pensar muito nesse paciente entender a terapia que ele está fazendo a reabilitação pulmonar é muito melhor vai reagir o paciente ao tratamento em terapia intensiva se ele tiver fazer parte de um programa de reabilitação tá basicamente como que é esse tratamento os pacientes são submetidos acondicionamento físico dirigido treinamento de estratégias respiratórias técnicas de conservação de energia e é um programa educacional tá tudo isso buscando qualidade de vida então gente qual que é a base da reabilitação pulmonar vamos lá condicionamento físico estratégia respiratória conservação de energia e técnicas educacionais essa vai ser a base da reabilitação pulmonar a importância dessa reabilitação pulmonar extremamente discutida já tem bases teóricas muito importantes sobre isso tá e o principal objetivo que a gente tem é permitir que esse paciente tenha independência funcional tá joia apesar das limitações que ele tem que ele consiga realizar né trabalho atividade de vida diária sem ter esforços muito grandes que ele consiga fazer e quando possível a limitação da dispineia principalmente nos casos mais graves então a gente tá falando de reabilitação pulmonar tá é a gente também tem níveis de evidência isso aqui é importante isso cai muito nas provas a gente já tem níveis de evidência em relação às técnicas fisioterapêuticas que a gente usa na reabilitação do DPOC pessoal então presta atenção nível A é o que tem melhores evidências tá o que melhora a vida da pessoa com DPOC nível A treinamento de membros inferiores tá e técnicas que melhorem a dispineia então atividades que melhoram a vida a qualidade de vida o desempenho funcional capacidade funcional da pessoa com DPOC nível A treinamento de membros inferiores e técnicas que melhorem a dispineia nível B treinamento de membros superiores de músculos respiratórios melhora na qualidade de vida e diminuição de hospitalizações tá então assim o treino de membros superiores e o treino de músculos respiratórios melhora a qualidade de vida e reduz hospitalizações nível B de evidência é bom ainda né e nível C fala da melhora da sobrevida e educação na doença como tendo repercussão aí né nessa qualidade de vida do paciente na melhora de sobrevida dele mas muita atenção gente porque às vezes isso aqui a gente não entende né mas uma das coisas que mais melhoram a vida do paciente com DPOC são os exercícios para membro inferior tá o treino de membros inferiores então vamos entender isso olha só treino de membros inferiores né é os resultados então que dão essa evidência são baseados em estudos né os programas de reabilitação duram em sua maioria entre 6 a 12 semanas com resultados favoráveis principalmente em relação ao indúrnance né que é a resistência representando melhora dessas variáveis entre 75 a 100% em relação ao começo da reabilitação então pontos importantes aqui pessoal programas de 6 a 12 semanas vira e mexe isso cai nas provas tá também pode-se avaliar a melhora da qualidade de vida por sua mudança de capacidade tá funcional de se manter em exercício pelo menos 100% aplicando os resultados nas atividades de vida diária o que que quer dizer aqui gente que a gente observa a melhora da qualidade de vida porque esses exercícios que ele faz na perna melhora as AVDs dele então esse fortalecimento de membro inferior melhora a capacidade deles de realizar as AVDs tá por exemplo imagina um paciente caminha somente 100 metros e para e para por limitação ventilatória após a reabilitação ele caminha o dobro ou mais possibilitando a realização duas vezes mais tempo de atividade com menor índice de dispneia então às vezes a pessoa ela tem que ir ao mercado né ela tem que sair de casa e ela consegue andar só 100 metros e ela tem que parar esperar um tempo grande para se recuperar após a reabilitação ela consegue aumentar esse tempo tá treino de membros superiores então o que que a gente tem aqui a elevação do membro superior aumenta o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono diminuindo a participação dos músculos da cintura escapular e pélvica na ventilação do paciente com DPOC o treino de membros superiores tem potencialmente o objetivo de melhorar a força e o indúrnice dos músculos diminuindo a demanda ventilatória durante o trabalho muscular e a cintura escapular então pessoal o que que acontece normalmente se eu faço atividades né que exigem elevação do membro superior eu vou ter aumentado esse consumo de oxigênio isso se eu não tô preparado se eu sou sedentário se eu faço treino eu vou melhorando essa minha resistência consequentemente nas atividades do dia a dia desse paciente isso vai ser melhorado também tá o mais comum que a gente tem de treinamento é pelo ciclo herbômetro de braço ou por movimentos repetitivos né exercícios da cintura escapular os dois métodos sofrem incremento de carga de acordo com a limitação individual para o exercício da hora em torno de 20 a 30 minutos então pro paciente aguentar realizar 20 a 30 minutos tá esse treino então ele é bem específico pra melhora da performance relacionada a atividades desses músculos né superiores mas sem melhora sistêmica na performance cardiovascular na verdade o que vai melhorar pessoal são as habilidades são as capacidades do paciente tá os efeitos podem não ser claros né no sistema cardiovascular e supõe-se que a sensação de melhora geral seja por dessensibilização de dispneia melhor adaptação metabólica dos músculos pra esses trabalhos que utilizem a elevação então foi o que eu disse pra vocês treina no ambiente controlado supervisionado pelo fisioterapeuta pra que depois nas atividades do dia a dia dele essa percepção de esforço seja menor né esse esforço seja menor tá bem o treinamento isolado do membro superior não altera melhora na capacidade física então na verdade no programa de reabilitação gente tem que conciliar os treinamentos né só tem pesquisas que mostram que só o treinamento isolado de membro superior tem pouca influência tá treino dos músculos respiratórios então aqui tem um aparelhinho que treina músculo respiratório que é o trichold tá então ó vou tentar escrever aqui que a minha carinha já tá falando trichold é o principal é o principal não é o aparelho usado para fortalecimento de músculo respiratório tá então a fraqueza dos músculos respiratórios pode contribuir para o aumento da dispneia e para a limitação do exercício as duas formas mais comuns de treinamento são pela intervenção sustentada a forma linear e a resistência inspiratória forma linear também tá então a hiperventilação sustentada tá relacionada aos exercícios de respiração tá e a resistência inspiratória para fortalecer realmente né lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado pessoal porque esse paciente é o paciente que tende a hiperinsuflação tá todos os pacientes devem ter a força avaliada vocês lembram como que avalia a força mano vacuômetro né se apresentar valores de pressão inspiratória máxima baixa deverá terminar treinar esses músculos é possível também direcionar o tratamento para melhora da capacidade de resistência de endurance embora durante treinamento de membros inferiores haja um treinamento indireto de endurance pela hiperventilação né provocada por esse exercício isso a demanda que o exercício do membro inferior provoca no membro inferior influencia nessa demanda respiratória as cargas variam entre 30 a 60% e 20 a 40% para endurance 30 a 60% para força 20 a 40% para endurance respeitando os limites do paciente tá um pouquinho mais pessoal melhor correlação em relação em relação a alteração da sensação de espinéia avaliada por vários instrumentos né em vários estudos como resposta fisiológica índice de espinéia questionário de qualidade de vida e avaliação da capacidade física pelo teste caminhada de 6 minutos então observou-se essa melhora da sensação de espinéia avaliada por essas formas de avaliação que podem ser utilizadas a gente vai falar agora de uma outra intervenção que é o RPPI o uso de um aparelho que chama RPPI que é a respiração com pressão positiva intermitente tá então tá aparecendo aqui gente o aparelhinho vamos entender como é que funciona acompanha aqui comigo a utilização de pressão positiva no tratamento fisioterapêutico da DPOC é frequente então pressão positiva pessoal é a VNI por exemplo o RPPI tá o objetivo mais comum auxílio na higiene bronca e otimização da ventilação pulmonar associada a não exercícios respiratórios dependendo da colaboração do indivíduo então muitas vezes gente essa pressão positiva não é utilizada pra reexpandir né porque esse paciente não precisa reexpandir ela é utilizada pra quê pra ajudar a mobilizar a secreção porque quando a gente altera os fluxos respiratórios a gente mobiliza secreção pode ser associado com técnicas de posição de drenagem lembra drenagem do drenagem como é que chama né drenagem postural né que vai drenando a secreção em direção aos broncos maiores para otimizar a eliminação da secreção pulmonar assim como para direcionar a ventilação nos casos de hipoventilação tá então aqui pessoal nessa máscara a gente vai ter essa associação né da RPTI o que que é isso a gente tem um equipamento que manda um fluxo de ar aqui pra essa pra essa máscara e uma válvula de pipe a válvula de pipe ela faz o que é esse fluxo ele faz uma resistência à saída de ar então funcionaria de maneira semelhante mais otimizada com o freno labial então já vamos falar dessas duas coisas né quando eu uso freno labial que a gente ensina pro paciente ou quando eu uso pipe tá o que que eu tô usando gente eu tô dando uma resistência à saída de ar eu dando essa resistência à saída de ar os alvéolos ficam abertos por mais tempo otimizando as trocas gasosas então pro paciente com DPOC gente isso é muito bom não necessariamente pro alvéolo ficar aberto os alvéolos normalmente já estão lesionados mas que a gente tem um tempo maior da permanência do oxigênio lá no alvéolo permanecendo oxigênio por mais tempo lembra vai entrar mais oxigênio tá eu soprando por mais tempo também eu vou eliminar tendência a eliminar mais gás carbônico tá joia então vou ter essa associação tá a gente já vai falar da VNI também um pouquinho diferente do que a RPPI mas essa pressão positiva da RPPI tá muito ligada a esse arzinho a mais quente esse fluxo a mais e essa resistência da PIP é um aparelho um pouco mais simples do que os aparelhos de VNI tá também pessoal pode fazer parte do tratamento fisioterapêutico opa saiu riscada aqui as manobras de higiene brônquica tá então a presença de secreção nas vias aéreas pacientes do EPOC é o principal indicativo para a aplicação de técnicas de higiene brônquica as técnicas mais comuns são tá então relembrando a drenagem postural que é aquela que você posiciona o paciente na posição para que ocorra a drenagem mesmo que essa secreção seja levada para os brônquicos maiores então só para dar um exemplo simples eu estou aqui sentada se eu posicionar sentada assim apoiada um pouquinho mais para frente a tendência que eu tenho de drenar a secreção do ápice tá para essa região dos brônquicos para depois ser eliminado tá bom a gente tem os exercícios respiratórios em gerais pessoal então a gente pode pensar assim né na percussão nas técnicas de expiração manual no uso de dispositivos como flutter na inaloterapia né que é o uso de inalação seja só com 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 soro ou com medicação se tiver prescrita a válvula de pipe que é a pressão positiva expiratória que ali estava associada ao fluxo né mas pode ser usada só a válvula o epap o epap selo d'água que é o paciente soprar no canudinho da água o ruffing e a tosse associada com pressão torácica tá eu vou acrescentar aí as técnicas mais modernas gente a gente tem o CAR que é o ciclo ativo da respiração e a gente tem a drenagem autógena que são técnicas que caem bastante técnicas de desobstrução que caem bastante nos concursos basicamente essas técnicas pessoal elas vão usar diferentes fluxos e volumes respiratórios pra ajudar a mobilizar a secreção tá então a CAR por exemplo ela usa uma associação de técnica de respiração abdominal com técnica de alteração de fluxo com técnicas que tem ali aquele aspecto tipo da reexpansão e esse controle respiratório já a drenagem autógena ela tem três fases começa com respirações curtas e rápidas vai se tornando essas respirações cada vez mais profundas até que termina com o ruffing que é aquela tosse que aglota aberta assim né não fecha da tosse então aberta tô com dificuldade que agora a garganta já tá falhando tá vale a pena dar uma olhadinha nisso também tá bom vou anotar até aqui pra depois eu passar pra vocês tô anotando aqui sobre o CAR e sobre a drenagem autógena tá aí pessoal seguindo em frente aqui a gente vai falar de algo que também cai muito nas provas de concurso que são as características da ventilação mecânica na DPOC tanto a ventilação não invasiva como a ventilação invasiva tá então princípios gerais não se preocupem né espero que vocês já entendam um tanto disso que é necessário mas se não entender muito na aula que a gente fizer nessa semana sobre ventilação mecânica vocês terminam de fechar o ciclo né mas já comecem a entrar em contato então ventilação mecânica na DPOC o principal mecanismo fisiopatológico da descompensação aguda da DPOC é o aumento da resistência das vias aéreas a ventilação no paciente está indicada de forma geral ante o episódio de agudização e sinais de insuficiência respiratória aguda sinais de insuficiência respiratória aguda isso já pode decorar em PAO2 menor que 55 PAO2 maior que 50 e PH menor que 735 tá então isso aí já pode decorar já pode anotar aí fazer uma anotação à parte tá a decisão determinante é o nível de consciência do paciente se o paciente está mantendo um nível de consciência muitas vezes tenta-se a VNI a ventilação invasiva se esse paciente já está com alteração de nível de consciência confusão mental aí já pensa-se na ventilação invasiva tá não existe nenhum valor absoluto de PH ou PCO2 que indica a ventilação mas tem aqueles valores ali de referência para insuficiência respiratória o objetivo vai ser alcançar o retorno do PH ao nível normal tá e não necessariamente do PCO2 mas o PH sim até porque algumas vezes esse paciente já é um paciente com PCO2 alterado cronicamente e às vezes a gente não tem um valor anterior dele antes da descompensação em algumas situações o paciente será submetido ao suporte ventilatório não invasivo dependendo das condições clínicas ao suporte invasivo tá para a utilização da VNI as condições ideais são do paciente alerta então já vão guardando isso da VNI tá pessoal o paciente deve estar alerta deve ser um paciente consciente ó cooperativo interativo com reflexos protetores né reflexo de tosse e estabilidade hemodinâmica que não tem não esteja tendo uma alteração muito grande hemodinâmica de frequência cardíaca de débito cardíaco ou arritmias graves a diminuição progressiva do nível de consciência cumprir dos reflexos protetores das vias aéreas né de tosse em especial tosse espectoração sinaliza indicação de intubação então se o paciente tiver condições clínicas pessoal tenta-se a VNI se ele não tiver condições clínicas ali gerais né vai então para a ventilação mecânica então não é só o valor de PACO2 de PH que determina isso é a condição geral do paciente tá então aqui VNI tá joia suporte ventilatório não invasivo é classicamente sabe-se que os benefícios da VNI são observados pela melhora na troca gasosa diminuição na sensação de dispneia diminuição do trabalho muscular respiratório redução do risco de necessidade de suporte ventilatório invasivo então gente começou a VNI verifica-se verifica-se que o paciente está melhorando especialmente nesse aspecto sinal que a ventilação está dando certo a ventilação não invasiva não teve repercussão ou o paciente está piorando ventilação mecânica ventilação invasiva tá as formas mais frequentes de aplicação são o CEPAP então o CEPAP é um tipo de VNI que tem fluxo contínuo e o modo de pressão de suporte e a ventilação bilével que é o BIPAP tá o modo pressão de suporte é um outro modo que só vai dar um suporte para o paciente e o BIPAP é que vai ter fluxos diferentes inspiratórios e expiratórios então são formas diferentes o mais comum gente é o CEPAP e o BIPAP tá a gente vai ter mais acesso direitinho vamos lá CEPAP nos pacientes com suspeita de hiperinsuflação dinâmica que é alto PIP o valor ideal de CEPAP é aquele que permite diminuir essa hiperinsuflação dinâmica e que melhore resposta terapêutica normalmente pessoal esses valores de 3 a 5 centímetros de água lembrando que no CEPAP esse 3 a 5 é contínuo no aparelho como assim contínuo professora vamos pensar assim tanto na ins quanto na ex esse fluxo é contínuo nesse mesmo valor tá então esse é o CEPAP e a indicação no DPOC 3 a 5 centímetros de água tá joia se isso trazer benefícios para ele ótimo tá ventilação com pressão de suporte a pressão de suporte é outra opção para aplicação de VNI bastante utilizada por ser uma atualidade presente nos ventiladores convencionais e por isso mais disponíveis nas utilidades de terapia intensiva a pressão de suporte então gente ela é mais utilizada quando o paciente está na UTI mas não está entubado quando a gente pensa o paciente na enfermaria a gente tem acesso ao CIPAP que é o VIPAP tá a desvantagem em relação à interface que deve ser bem ajustada para menor fuga aérea já que o ventilador habitualmente não tem sistema de compensação de fluxo porque gente o ventilador normalmente que é o que vai gerar a pressão de suporte ele é acoplado ao tubo ou a tráqueo e nesse caso aqui vai ter que ser acoplado à máscara então tem que ter muito cuidado para não estar escapando o ar aqui ao redor a pressão de suporte deve ser ajustada a níveis que determinam o volume corrente de 7ml por quilo lembra que a gente já falou disso hoje 7ml por quilo 6 a 8ml por quilo que é aquele volume corrente padrão o paciente tem que fazer volume corrente volume de ar que entra aqui sai tá a ventilação com dois níveis que é o BIPAP existe no mercado equipamentos bem específicos ou equipamentos associados ao CEPAR tem como princípio a compensação de fuga aérea que ajusta essa interface de uma maneira mais fácil a vantagem de utilizar bi-level é a melhor adaptação do paciente é a possibilidade de monitorização melhor equipamentos mais sofisticados ajuste de FIO2 e também o disparo automático se o paciente fizer uma apneia tá só pra gente pensar pessoal o BIPAP ele tem dois níveis diferentes de pressão tem o IPAP que é a pressão positiva inspiratória e o EPAP que é a pressão positiva inspiratória então lembra que no CEPAP eu falei assim que é contínuo pra INS e pra ES aqui não gente eu vou ter a INS e a ES diferente normalmente normalmente usa-se a INS a pressão inspiratória é maior que a pressão ES sempre devemos deixar um grandiente depressório menor que 3 a 5 a diferença entre a INS e a ES entre 3 e 5 por exemplo se a INS for de 10 a ES até o máximo de 5 entendeu o gradiente é essa diferença entre uma e outra quanto maior o nível de EPAP maior o fluxo liberado pela máquina o que pode eventualmente causar desconforto no paciente porque é um ventão não sei se vocês já experimentaram usar um aparelho de VNI é um ventão que fica assim no rosto então sugerimos que com níveis mais baixos de EPAP e EPAP pra facilitar esse acoplamento e depois se for o caso faz os ajustes generalidades no uso da VNI deve-se considerar como indicador de sucesso da VNI a melhora do padrão ventilatório da PCO2 da saturação após 45 a 60 minutos o desmame da VNI deve ser feito de maneira cautelosa VNI ainda iniciando pela redução dos níveis que deverá ser suspenso após 120 minutos sem sinal de piora clínica caso contrário deve-se retornar os níveis prévios de expressão somente reiniciando o processo de novo de retirada de 24 a 36 horas depois então isso muito para o paciente que está no acompanhamento na UTI eu reforço isso tá pessoal a VNI pode também ser utilizada como uma forma de suporte pós-extubação então isso aqui é um uso muito frequente para a VNI que é o método para auxiliar no desmame da ventilação mecânica problemas com aerofagia que é engolir ar hipercapnia por hiperventilar distensão abdominal vômitos broncoaspiração lesões compressivas da face inalação inadaptação do paciente podem acontecer tá mas aí depende muito da gente colocar instalar bem a VNI monitorar esse paciente acompanhar ele o tempo todo tá bom depois então a gente tem o suporte ventilatório invasivo no suporte ventilatório invasivo pessoal características principais para o DPOC deve ser iniciado em modalidade controlada então sempre iniciar como ajuste inicial do ventilador controlado preferencialmente limitado por pressão tá a pressão que vai ser mandada para o paciente no mínimo por 12 horas para permitir a recuperação da fadiga muscular então para que esse paciente se recupere se ele descompensou o ponto que ele precisa de ventilação significa o que? que a musculatura dele vai estar extremamente fatigada os modos controlados a volumes podem ser utilizados quando não houver possibilidade do modo a pressão assim que atingir estabilidade clínica o paciente já pode ser conduzido ao modo assistido então começa no controlado progride com assistido assim que for possível suporte ventilatório parâmetros iniciais então o padrão de desaceleração linear é preferido por gerar menores pressões a forma da curva que vai oferecer esse ar para o paciente especialmente as pressões inspiratórias máximas ou pressões de platô que é aquela pressão que chega aqui em cima que é mantida essa pressão aqui nesse platô em cima e aí pessoal pressões de platô aqui muito elevadas podem causar lesões lesões do parêntromo pulmonar o volume corrente em torno de 8mg por quilo é adequado para a ventilação alveolar e para a prevenção de hiperdistensão lembrando que normalmente o paciente com DPOC ele já tem a hiperinsuflação então tem que cuidar muito dessa pressão e desse volume para não ter os traumas as lesões do parêntomo parâmetros ventiladores sugeridos então frequência respiratória iniciada com valores entre 8 e 12 para prolongar o tempo expiratório e atenuar o PIP então para não ter aquele problema pessoal de sobrepor que faz assim puxa solta um pouquinho solta um pouquinho solta um pouquinho então vai chegando lá no final esse pulmão ele vai ficando muito hiperinsuflado e chega um momento que o ar não consegue mais entrar não consegue mais sair por isso então que vai ter essa relação especialmente a gente pensando então de valores de 8 a 12 para que tenha ciclos que permitam a inspiração e a expiração tá relação de tempo em e ex deve manter uma relação diminuída a partir de 1 para 3 um tempo inspiratório para 3 expiratório então por exemplo se eu inspiro em 10 segundos eu expiro em 30 segundos tá o ajuste da FIO2 então a FIO2 deve ser feito com valores que mantém a saturação a 90% e a PO2 de 60 a 100 lembrando gente que para o DPOC a gente tem uma diretriz mais moderna que ela fala inclusive que pode ser de 88 tá então até corrija aí uma diretriz que falem 88 esses 90 muitas vezes é tentado nesses parâmetros iniciais quando o paciente tá chegando né pra deixar esse paciente mais estável a medida da pressão do platô recomendada nos modos limitados a pressão deve-se utilizar valores menores que 35 então como disse pra vocês a pressão de platô essa pressão máxima que chega aqui ela não pode ser muito alta porque se ela for muito alta vai causar o trauma no parêntema tá e depois pensando já no desmame desse paciente o desmame deve ser iniciado quando houver condições de estabilidade clínica condições hemodinâmicas funcionais respiratórias e gasométricas e eletrolíticas a opção mais favorável é a utilização da pressão de suporte lembra que começou no modo controlado evolui para os modos de assistidos especialmente para o desmame pessoal o paciente já está no modo de pressão de suporte tá sozinho ou com cipado o desmame também ele pode ser tentado com a técnica do tubo T que vai fazer o teste de respiração espontânea então coloque-se esse tubinho acoplado ali a traqueia né aqueles traqueias que saem do ventilador e aí pessoal é possível como se fosse entre aspas desacoplar o paciente do ventilador para que ele respire sozinho e seja verificada essa possibilidade né se ele conseguiu respirar sozinho ao mesmo tempo que se ele descompensar retorna rapidamente para o respirador tá mas ainda não tem uma técnica que seja superior isso aqui é a recomendação tá bom então aqui a gente tem os parâmetros né que são os parâmetros iniciais para a ventilação mecânica e a gente fala né que se tudo correr bem esse paciente ele consegue reagir melhorar clinicamente diminuir esse esforço respiratório dele descansar essa musculatura e sair logo da ventilação então quanto mais rapidamente eles saírem da ventilação que eles saírem da ventilação mais importante é tá ah tá a Lidiane beleza deixa eu só encerrar aqui pessoal